Olha só que interessante pessoal aqui, nesta edição de frutos do cerrado. Estou mostrando para vocês aqui o coco babassu, que é um pé bem pequeno. Isso, nossa assistente aqui está indo muito bem. Pé de coco babassu, não é? Então esse coco babassu aqui, ele é muito saudável para a saúde, tem nutrientes. Também medicinal. Como todo coco, o coco babassu, o seu leite é muito saudável para a saúde. Tem gorduras que possuem um colesterol bom. E também ótimo o óleo do babassu para a questão de emagrecimento. Eu vou deixar na descrição as utilidades do leite de coco e óleo de coco. Mas dizer também para o pessoal que no passado, devido a fome, a dificuldade, o pessoal tirava o entrecasca. Que é retirar essa casca aqui e entre essa casca e a parte dura do coco, saiu um pozinho que era feito fubá para fazer bolos e outros tipos de refeição como migão. Era usado como um amido, ou melhor, um fubá. Então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Então isso aqui é mais um alimento aí do cerrado, o coco babassu. É muito difícil de quebrar. Recomendável para se quebrar é utilizar o machado, a parte do corte para cima. Apoia-se e com um pedaço de madeira bate. Nos vídeos do Maranhão aí a gente vê muito. Isso é muito comum no Maranhão já aproveitar o coco babassu. Aqui no Tocantins, algumas regiões se aproveitam. Então está aí mais um fruto cerrado aí, coco babassu. Está aqui as palhas. É bem grande. O pé dele aí, ele chega aí a mais de 5 metros de altura. Então está aí pessoal, mais essa novidade aqui, frutos do cerrado. Boa tarde pessoal. Continuando aqui pessoal, vejam só que interessante. O coco babassu aqui, eu vou estar mostrando agora, ele aberto e o seu bago, para vocês estarem aí conferindo. Vamos lá para a nossa vinheta. Estando aqui meus amigos, mostrando aqui o machado, então o coco é nessa posição, então a gente bate. Ele já estava já bem adiantado, então aqui a gente quebra, aqui está o coquinho aqui, a gente põe nessa posição aqui e vai batendo. Se eu já levei uma martelada no dedo, não vou nem comentar isso aí, mas está aqui o exemplar aqui. Com cuidado aí, a gente consegue estar quebrando aqui, como eu consegui aqui, está quebrando isso aqui. Vou estar mostrando aqui para vocês, aqui onde já está quebrado, os bagos ou castanhas. Isto aqui é como qualquer outro coco, é rico em fibras, lactose e pode estar nutrindo o nosso corpo muito bem também, combatendo o envelhecimento precoce. Sabor semelhante a qualquer outro coco bem maduro, docinho, sabor com bastante leite, semelhante a como eu estivesse comendo farinha com leite, muito bom mesmo. Então vale a pena conferir, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal pessoal, coco babassu e seus benefícios.